E aí, galerinha? Eu sou a Emy e estou de volta aqui pro canal, galerinha, fiquei um tempinho um pouco aí afastada, né? E eu tive que ficar esse tempo fora aqui do canal, então como eu estou voltando agora, peço pra vocês não desistirem de mim e me ajudar aqui a levantar o canal novamente, né? Se inscrevendo, deixando aqui seu like, porque isso ajuda muito, beleza? Então, eu conto com vocês. E, bom, gente, está começando aqui mais um jornalzinho e eu vou contar tudo pra vocês o que foi atualizado esta semana, beleza? Bom, vamos começar então aqui pelo cassino, galerinha, isso mesmo, o veículo do pódio já foi atualizado e você pode ganhar totalmente gratuito o Pfeister Comet Safari, gente. Ele está lá esperando por você, você girar a roleta, né? Então, corre lá pra você tentar a sorte. No LS Carmit, temos aí novos veículos pra você fazer o seu test driver aí, antes de você decidir por qual carro comprar. Então, esta semana temos o Pegasi Infernos, o Trufé de Eider e o Pegasi Rapper, gente. Então, eles já estão lá disponíveis pra você testar e aproveite que você já vai estar lá no LS Carmit pra você participar do desafio aí do veículo prêmio que esta semana temos o Progen Italy GTB, galerinha. Isso mesmo, então, se você ficar aí em primeiro lugar durante 5 dias consecutivos, você vai conseguir pegar esse carro totalmente gratuito. Então, corre pra lá. E pra você aí que está precisando fazer uma graninha, esta semana tem várias coisas legais que você pode fazer pra conseguir dinheiro. Começando pelas missões de contato com o ROM. Gente, esta semana está com duplo RP e duplo dinheiro e também todas as corridas do veículo RC Bandido, né? E juntamente com o desafio contra o relógio do RC Bandido também está com duplo RP e duplo dinheiro esta semana, galerinha. Então, aproveite pra você fazer bastante porque você está pagando aí em dobro. E o desafio contra o relógio esta semana está em cassino. E durante toda essa semana, as disputas pelo mercado está pagando triplo RP e triplo dinheiro. E se você conseguir cumprir aí o desafio com sucesso, né? Entregar as mercadorias aí tudo certinho, você vai poder ganhar o Body de Aramado Rosa ou Verde. Então, esse é um bônus adicional aí pra você. E a propriedade da semana que está com desconto são as boates, galerinha. É isso mesmo. Então, se você não tem uma, aproveite esta semana pra você comprar. Está com 30% de desconto. E também, armazenamento de boate com 30% de desconto também. Temos aí os veículos com desconto. Vou passar aqui pra vocês. Começando pelo Jobute P996 Laser. Acho que assim que se fala. Está com 30% de desconto. Temos o Progen GPU. Está com 30% de desconto. Temos o Vingador Mamute, 40%. HVY Night Shark, 40% de desconto. Temos o Cometa P-Faster, 40% de desconto. O P-Faster Comet Retro Personalizado também, 40% de desconto. RC Bandido, 40%. E o ônibus do festival está saindo com 50% de desconto esta semana. E pra galerinha aí da Prime Game, continua o bônus de 100 mil apenas por entrar no jogo a qualquer momento esta semana. Bom, galerinha. Esse foi o jornalzinho desta semana. Espero que você tenha gostado desta atualização. Deixe aqui pra mim nos comentários o que você mais gostou desta atualização. Qual missão você vai fazer. Qual veículo você vai comprar. Eu quero muito saber o que vocês vão fazer no jogo esta semana. Beleza, galerinha? E eu quero agradecer muito de vocês pelo apoio que vocês sempre têm me dado. Pelos recadinhos que vocês me mandam lá no meu Instagram. Quero muito agradecer, galerinha. E pra você que está chegando aqui hoje, se inscreva aqui no canal. Pra você não perder os próximos vídeos desse jogo aí que a gente adora, né? Que é GTA 5 Online. Realmente eu tive que ficar fora esses tempos, né? Então eu tô voltando agora. Peço muita força de vocês aí, meus inscritos. Pra levantar o canal de novo. Tá bom? Então eu conto com você. É isso aí, galerinha. Eu sou a Amy. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.